O Coringão Chegou Autores Doutor Miguel e João Viola O tom é Dó Sustenido Quem é que faz Bater mais forte Os corações Faz delinear as multidões É o Coringão O Timão Chegou O Coringão Chegou Quem foi que te falou Que o Timão não vai chegar Quem foi que te falou Que o Timão não vai brilhar O Corinthians é Pura emoção É campeão É campeão Quem é que faz Bater mais forte Os corações Faz delinear as multidões É o Coringão É o Coringão O Timão Chegou O Timão Chegou É o Coringão O Coringão Chegou Pelos gramados da vida De sua força Ninguém duvida Quem é que faz Quem é que faz Bater mais forte Os corações Faz delinear as multidões É o Coringão É o Coringão É o Coringão O Timão Chegou É o Coringão O Coringão Chegou Fiel, fiel, fiel Na alegria Também na dor Fiel, fiel, fiel Sempre fiel Com muito amor O Corinthians é Doce magia É devoção É energia Quem é que faz Bater mais forte Os corações Faz delinear as multidões É o Coringão É o Coringão É o Coringão É o Coringão O Timão Chegou É o Coringão Coringão Chegou Pelos gramados Da vida De sua força Ninguém duvida Quem é que faz Bater mais forte Os corações Faz delinear as multidões É o Coringão É o Coringão É o Coringão O Timão Chegou É o Coringão É o Coringão Coringão Chegou Quem é que faz Bater mais forte Os corações Faz delinear as multidões É o Coringão É o Coringão É o Coringão É o Coringão Chegou É o Coringão É o Coringão É o Coringão É o Coringão Chegou É o Coringão É o Coringão É o Coringão É o Coringão E aí